Agradeço a todas e todas que estão presentes na sala na sua participação no 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, FORCINH, que este ano é sediado aqui na nossa instituição, na Universidade Federal do Pará, no curso de cinema. O meu nome é Alex Damasceno e sou coordenador do curso. Essa edição comemora justamente os 10 anos do nosso curso da UFPA e tem como tema conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para mundos emergentes. Nos vemos diante de novos mundos, novos desafios, novos olhares, novas conexões e, neste cenário, somos convocados à resistência, à ação, a um ensino que não se limita à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional do audiovisual. Então, eu convido todos a participarem do nosso debate, podem fazer perguntas pelo chat. Ainda tem programação essa mesa hoje à noite, temos programação amanhã no dia inteiro. Também sigam o Forcinha no site e nas redes sociais. Hoje, a gente vai ter a nossa última mesa com o tema Pesquisa em Cinema e Audiovisual na Amazônia. É um tema que, para nós, da Universidade Federal do Pará, é muito importante, é essencial, é estratégico. E, para compor a mesa, nós convidamos quatro pesquisadores que trabalham diretamente com o cinema amazônico. São eles o professor Gustavo Soranches, que é professor que possui graduação em comunicação social, mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, doutorado em multimeios, tem experiência como avaliador de editais nacionais e regionais de fomento à produção audiovisual e como jurado de prêmios de roteiro de curta-metragens. Publicou artigos em revistas científicas nacionais e internacionais. Publicou o livro Território Imaginado, Imagens da Amazônia no Cinema. Dentre outros livros, escreveu e dirigiu os documentários Amazônia, Segundo Evangelista e Gentil e a série documental Amazônia Apostal. Atualmente, o Gustavo é professor aqui no Programa de Pós-Graduação em Arte da UFPA. Bem-vindo, Gustavo. Oi, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Quero agradecer, Alex, o seu convite, da coordenação do Forcine. E vamos lá, acho que vai ser uma conversa muito legal aqui com todos vocês. Obrigado. E também temos aqui o professor Juliano Araújo, que é doutor em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio na Paris 10. É mestre em comunicação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, onde se graduou também em comunicação social, jornalismo, e é professora atualmente do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Rondônia, onde lidera o grupo de pesquisa e extensão em audiovisual. É autor de Cineastas Indígenas, Documentário e Alta Cinografia, um estudo do projeto Vídeos nas Aldeias. Tem experiência na área de comunicação, interessando-se pelos seguintes temas, cinema documentário, comunicação comunitária, história e teoria e crítica do audiovisual, mídia e meio ambiente e produção audiovisual indígena. Boa noite, Juliano. Bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite para a Lúcia, Sá e Gustavo. Agradeço o seu convite, enfim, e do Forcine de estar aqui com vocês. Obrigada, Juliano. Também recebemos a professora Lúcia Monteiro, que é professora do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense. A Lúcia é doutora em cinema pela Universidade Sorbonne, Paris III, e pela Universidade de São Paulo. Atua também como crítica e curadora, e, neste ano, ela organizou a mostra Cinemas Amazônicos em Tempos de Luta no Cineclube Sala Escura da Federal Fluminense. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada. Obrigada demais pelo convite e por me receberem aqui entre vocês. E também convidamos o professor Sávio Stoho, que é professora aqui da nossa Universidade Federal do Pará, do nosso Instituto de Ciências da Arte, Faculdade de Artes Visuais. O Sávio é ligado ao curso de bacharelado em Artes Visuais, colaborador no Programa de Pós-Graduação em Arte da UFPA, doutora em meio e processos audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes na ECA USP, mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Arte da Unicamp, atua no campo da história da arte e se atende atualmente ao repertório de produções artísticas, visuais, amazônicas, na interface com a ecologia. Boa noite, Sávio. Boa noite, Alex. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Bom, então a gente vai dar início. A ideia, então, é que cada um tenha uma fala de abertura, presente a sua pesquisa sobre o cinema amazônico, faça o seu recorte sobre o tema, e aí depois a gente abre para o debate. A ideia é que cada um faça uma fala entre 15 e 20 minutos. E aí a gente vai... Eu estava conversando com vocês antes, a gente vai ter esse critério de fazer uma ordem por quem veio de mais longe, quem teve o voo mais longo até chegar no Forcine, e aí a gente começa, então, com a professora Lúcia. A palavra está contigo, Lúcia. Obrigada. Então, queria novamente agradecer demais o convite. É um privilégio para mim estar aqui conversando com vocês. Me sinto um pouco uma forasteira. Me sinto não, sou uma forasteira, né? Mas, assim, preparei uma coisa, assim, muito simples, meio que contando o meu percurso nesse universo tão amplo dos cinemas amazônicos e que eu estou, assim, me iniciando. E aí fiz um powerpointzinho que eu mostro para vocês já já, para, de repente, para a gente ver algumas imagens, poucas imagens e coisas que todo mundo certamente conhece, mas uma parte da minha fala mais, assim, visual, aí acho que pode ser enriquecedor. Minha, assim, incursão nos cinemas amazônicos se deu inicialmente um pouco por acaso e por um caminho ainda mais longo do que, enfim, a distância geográfica que nos separa objetivamente hoje, né? Porque partiu de uma contribuição que eu fiz junto a um coletivo francês chamado do Suspended Spaces, com o qual, enfim, eu já colaborava no tempo que eu morei na França e eles organizaram, esse grupo organizou algumas residências em Fordlândia e depois exposições e um colóquio. Eu, enfim, por uma questão familiar, não pude participar das residências e de um primeiro encontro em Belém, das residências em Fordlândia e do primeiro encontro em Belém, mas participei do colóquio em Paris e aí contribuí para o livro que foi lançado na França e que a gente está batalhando para lançar ele no Brasil. Não sei se vocês conhecem, é um livrão, assim, meio difícil de ver, chama Fordlândia, e é superbonito, assim, meio livro com as obras dos artistas, assim, produzidos durante esses períodos deles em Fordlândia, tanto gente, enfim, da França como de outros países e do Brasil também. E eu, enfim, fiz um início, comecei a manusear, assim, esse conceito de cinemas amazônicos nesse momento. E aí, em seguida, comecei a dar aula na UF, na Universidade Federal Fluminense, me mudei para o Rio de Janeiro. E no meu primeiro semestre de ensino remoto, no seminário de história, na disciplina História do Cinema Brasileiro, que eu estava dando naquele período, eu decidi propor um exercício que, para mim, era novo e um exercício de perspectivismo que eu achava que ia ser interessante também para a turma, que era olhar a história do cinema brasileiro a partir de uma perspectiva amazônica. Então, eu contrapus a uma espécie de história mais canônica do cinema brasileiro, uma história nacional, a uma história dos cinemas amazônicos, uma história possível, é uma história que aí eu imaginei não nacional, pensando mesmo nos limites, talvez mais fluidos da Amazônia. Isso me permitiu, naquela ocasião, trazer à tona algumas questões que eram importantes para esse curso de história do cinema brasileiro, que era sobre a relação entre cinema e nacionalidade, cinema e território, direção de olhar, quem escreve a história, e também, enfim, no contexto do ensino remoto, permitiu para a gente, para cada um, eu e os alunos, para a gente se situar geograficamente em termos relacionais, pensando em relações de alteridade, que as histórias do cinema também são escritas com base numa ideia de nós e eles e a partir de um ponto de vista físico que é dado, mas nem sempre ele é explicitamente assumido. Então, foi um jogo que a gente criou nessa disciplina naquele momento. e, enfim, e aí, na preparação dessa disciplina, e eu observei, assim, enfim, era a primeira vez também que eu dava aula de história do cinema brasileiro e observei a ideia, digamos, original, original não, típica, de a partir do que a gente inaugura a história do cinema brasileiro, e um capítulo inaugural costuma ser dedicado àquelas imagens que, por algum tempo, se acreditou serem as primeiras filmagens realizadas no Brasil, fim do século XIX, a bordo do vapor Brésil, que acabava de cruzar o Atlântico vindo de Bordeaux, pelo italiano Afonso Segreto. Essas imagens eu nunca vi, e aí procurei uma espécie de equivalente, de imagem de substituição, que seriam essas imagens, né, essa filmagem seria da entrada da Baía de Guanabara, mais ou menos na época dessa fotografia, e esse seria o navio. vamos parar aqui, né, e aí mexendo na história dos cinemas amazônicos e vendo filmes feitos por cineastas originais da região amazônica, ou que foram até lá para filmar, ou que acabaram se instalando na região amazônica, enfim, acabei encontrando um motivo, a repetição de alguns motivos formais, né, de figuras recorrentes em um conjunto de filmes extenso e que por enquanto eu não tipifico, ainda não criei essa categorização mais formal, né, de autoria, né, mas assim, observando mais as imagens rodadas na região amazônica, e aí a gente tem, assim, muitos filmes em que aparecem, por exemplo, imagens do sírio, de Nazaré, da extração da borracha, mas me interessou, e também pensando em termos de história das formas fílmicas, as imagens da chegada à terra firme filmada a partir de uma câmera embarcada, né, essa imagem que enfim, que está em um conjunto grande de filmes, e aí só essas imagens que eu pensei em mostrar, assim, algumas para vocês, só para a gente ver que cara que isso tem, né, mas assim, poderia mostrar outras, histórias, então, no país das Amazonas, né, a gente tem esse tipo de configuração, no Amazonas Amazonas, no Parateron de Ir, então, que estaria, assim, na ponta mais de chegada, assim, final, assim, provisório, claro, final provisório dessa história, e também em filmes feitos por cineastas europeus na região amazônica, esse filme O Acapul, um prólogo, uma peça na casa de minha mãe, desse cineasta francês chamado Mathieu Abonan, que ele é feito na Guiana francesa, esse outro filme desse alemão anequeólogo de Christophe Keller, é feito se não me engano próximo, em várias localidades na realidade da Amazônia, e a febre da Maia Darim, né, então, são algumas das imagens que eu selecionei, mas poderia ter selecionado outras, né, e gostaria de também ter visto, né, as imagens que o Ramon de Banhos fez de Belém, também mostrando a cidade vista da água, uma perspectiva de quem chega de fora, né, vindo da Europa e chegando a Belém, mas, assim, nesse momento que eu tenho trabalhado, que eu tenho tentado pensar, é num contrapô, numa imagem que eu não selecionei aqui, né, na chegada de Irassema de Barco a Belém, e em meio a essa pesquisa eu vi o filme A Febre da Maia Darim e me emocionou muito por vários motivos, mas um dos motivos é a direção que se inverte, né, o protagonista do filme, o Justino, ele se afasta da cidade, né, é uma câmera embarcada que não é uma câmera que se aproxima da terra firme, mas que se afasta da terra firme, né, a configuração visual é muito próxima, porque esse personagem é filmado de costas, né, numa embarcação com a câmera também na mesma embarcação, mas no sentido do filme e na posição dessa imagem no filme, né, uma imagem final, assim, sendo que na maioria dos outros filmes essa câmera embarcada é uma imagem de início, né, então eu tenho pensado um pouco nas consequências disso, né, claro, dentro de um contexto mais amplo que pode, a gente pode pensar a relação entre a câmera de cineastas brancos e brancas, e corpos, histórias de homens e mulheres indígenas, né, essa relação é uma relação fundadora e central não só para o cinema brasileiro, mas para o cinema latino-americano, e aí, enfim, tenho pensado na relação entre essas imagens e as teorias decoloniais e o perspectivismo e pensando, né, nos caminhos do cinema na região amazônica e também no caminho do Justino, né, que é o protagonista da Febre, eu aproveito, assim, uso isso, me dá ensejo para falar um pouco da noção de fronteira e de centro, né, o tema de um texto que está nesse livro do Suspended Spaces, né, feito por um arqueólogo Stephen Rostan, e eu estava, enfim, estou traduzindo os textos desse livro para o português, pensando numa publicação aqui, e uma passagem do texto dele fala o seguinte, né, fala assim que os ameríndios constroem seu espaço no negativo de suas fronteiras, a fronteira ameríndia é o vazio, o território é construído a partir do centro mais denso e mais bem dominado, a casa, a aldeia, é dali que partem os caminhos e afastar-se da maloca implica em também distanciar-se da identidade própria ao grupo para ir em direção ao desconhecido. É um, ele, o texto dele é todo pensando a relação de, de, dos ameríndios e dos brancos com a ideia de fronteira no espaço amazônico e ele fala que quando os brancos penetraram esse espaço, eles valeram-se dos rios para estabelecer delimitações, né, foram os rios amazônicos que permitiram o estabelecimento das fronteiras geopolíticas. E aí, ele fala que preocupados em estabelecer fronteiras e traçar limites, os brancos tardaram em olhar para o interior e descuidaram do centro. Enfim, pensando em tudo isso, tenho pensado em tudo isso e pensado na contribuição de um cineasta maori chamado Barry Barclay, né, um dos que está na fundação dessa ideia de quarto cinema e que ele opõe, ele observa em um conjunto de filmes essa relação da câmera a bordo, né, do navio, que para ele corresponderia à câmera dos colonizadores que desembarcam na terra conquistada, ele opõe essa câmera à câmera situada na margem, né, que seria a câmera dos povos originários, né, e uma câmera que tradicionalmente era ausente de representação. E aí ele faz a defesa dessa câmera em terra firme, né, e isso, enfim, é uma discussão que eu tive um pouco com a Nara, né, que Fontenelle, que o Juliano conhece, algumas pessoas que estão aqui conhecem também, e com a Beatriz Rodovalho, que também estuda na França, essa é a participação especial da minha filha Leonor, ele, eu estou trabalhando, filha, mas eu já estava também no fim da minha fala, ele acabou de chegar da escola, e aí é isso, era um pouco isso que eu queria falar, assim, que eu queria trazer para vocês, do ponto onde eu estou e contar, assim, nesse percurso da importância que foi para mim, filho, eu estou trabalhando, é uma conversa com outros professores, e da importância que foi fazer o dossiê com o Sávio, na revista Se Legenda, e também que tem sido fazer esse ciclo de cinemas amazônicos, eles são de outras marés, a escola do Vitor cada idade é uma maré, ele está na maré 2, então ele perguntou se vocês são de outras marés, e então é isso, assim, que eu pude conhecer um pouco mais de outras pesquisas no cinema amazônico, e enfim, é um território que para mim, assim, tem sido muito rico e muito instigante, que eu me sinto me iniciando e trabalhando com temas que são muito complexos e como se tivesse o mundo inteiro para a gente pensar a partir desse lugar e das questões que suscitam, né? E aí tenho, assim, faz dois anos que eu estou na UF, e tenho achado também muito estimulante poder exercitar essa pesquisa um pouco em sala de aula, um pouco numa iniciativa de um dossiê como esse que a gente organizou o Sávio e eu, também num cine-clube universitário, então, assim, é algo que está sendo muito enriquecedor e estimulante para mim, mas obrigada demais, espero não ter falado muito tempo. Imagina, Lúcia, a gente que te agradece, e em seguida, então, eu passo a palavra para o Juliano Araújo, aí o Juliano vem de Rondônia, então, já estava um pouco mais perto aqui, mas ainda é uma viagem um pouco longa, né, Juliano? Olha, eu acho que a Lúcia chegaria a Belém mais rápido do que eu, porque a última vez em que eu estive em Belém, o voo era Vilhena, Cuiabá, Cuiabá, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belém, então, a Lúcia chegaria primeiro. Então, mais uma vez, agradeço, né, Alex, o convite, é muito bom estar com vocês aqui, enfim, com o Sávio, que depois até eu estava pensando, já vai para 10 anos, né, Sávio, que a gente se conhece, o Gustavo, já acho que uns 9 anos, acho que foi 2012, foi um pouco depois, e a Lúcia, mais recentemente, ainda a gente não se conhece pessoalmente, mas já nos falamos por e-mail, enfim, o WhatsApp, acho que essa questão, enfim, do carinho, do afeto, eu acho que isso é muito bacana nesses momentos de pesquisa, não é, em que às vezes a gente trabalha muito sozinho, e aí acho que o Sávio é um grande, um grande interlocutor, né, já há um certo período, né, Sávio. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, gente, espera aí, acho que agora está... eu coloquei algumas questões aqui no PowerPoint, que eu trago para vocês, acho que apareceu aí, né, gente? Sim, estamos vendo. e que na verdade são tributárias de uma pesquisa que eu acabei de concluir, agora, enfim, oficialmente eu concluí, enfim, e, mas ainda eu sei que há algumas lacunas, algumas questões que eu quero me aprofundar nela, né, então, assim, se eu precisasse intitular essa fala aí, né, eu colocaria documentário em Rondônia, realizadores, filmes e contextos de produção, que na verdade deve ser o título de um, de uma publicação de um livro que, acredito que, enfim, fevereiro, março do ano que vem, eu acho que fique pronto, que é a respeito dessa pesquisa, e que eu já venho me debruçando em cima desse material desde 2015, certo, no âmbito dessa pesquisa, né, que se chamou Práticas e Imagens Documentais na Cultura Audiovisual da Amazônia Ocidental, e que foi um projeto em que eu tive o recurso da FAPERO, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado de Rondônia. Em 2017, o Sávio chegou a vir para cá também, nós fizemos algumas atividades, né, além da pesquisa propriamente dita, houve alguns cursos, né, de algumas atividades de extensão, algumas oficinas, né, então, além do Sávio, outros, uma colega também, a Letícia, da Unespar, veio para cá, por a fila, da Unicamp, a gente chegou a fazer algumas atividades também, oficina de direção de fotografia, de montagem, enfim, nessa perspectiva de fomentar essa discussão sobre o audiovisual e, sobretudo, o documentário. Parte das questões que eu trouxe aqui, elas estão meio que um panorama, né, uma síntese nesse artigo que eu publiquei no dossiê que foi organizado pela Lúcia, né, e pelo Sávio, né, na Selegenda, que se refere aí ao ano de 2020, né, ele foi publicado agora em meados de maio, início de junho, se eu não me engano, e, então, meio que eu faço um panorama, né, dessa minha pesquisa. E eu trabalho com um conjunto de 68 documentários, são curtas e médias metragens que foram realizados nesse período, né, de 1997 até 2013, de dez diretoras, né, diretores que realizaram esses filmes aqui em Rondônia. E aí eu acho importante destacar, né, o porquê desse período, né, de 1997 até 2013, 97, considerando esse contexto aí da retomada do cinema nacional, e também em 97 foi o lançamento de O Cineasta da Selva, o documentário do Aurelio Michiles, né, que é um filme sobre o Silvino Santos e que, de certa maneira, teve uma repercussão, uma projeção dando visibilidade para os filmes feitos aqui na região, certo? E também pensando na proposta da mesa, não é que pensar essas articulações, esses diálogos entre nós, né, até a Lúcia falou que ela, enfim, ela está na UF, né, mas está pesquisando, né, então, assim, acho importante esse diálogo, essa diversidade de olhares também, não é? E esse corpo com que eu trabalho, ele é tributário de um projeto anterior que foi o Amazônia Audiovisual Representatividades Contemporâneas, que foi uma pesquisa coordenada pela professora Celda Vale da Costa, lá do núcleo de Antropologia Visual da UFAM, entre 2013 e 2015, né, então, assim, o meu recorte, ele termina em 2013, né, que foi quando esse levantamento, ele começou a ser feito. E aí, em 2015, quando eu retornei para a sala de aula, de 2011 a 2014, eu estava afastado para o doutorado, e aí foi quando o Sávio, né, que também participou dessa pesquisa, o Gustavo também participou ali em Manaus, e que aí o Sávio me fez um convite, né, ele falou, Juliana Ancelda, né, está com a sua pesquisa, e aí ela queria constituir equipes de pesquisadores, né, nos estados aqui da região norte para realizar esse levantamento da produção de documentários, não é? E aí, de Rondônia, ficamos, eu, né, o Sávio e o Gabriel Oliveira, que era um estudante na época, ele estava concluindo a graduação, e aí nós ficamos responsáveis por esse levantamento. Além desse levantamento dos documentários, propriamente dito, em Rondônia, a Celda esteve aqui no início de 2015, eu, inclusive, acompanhei, ela chegou a fazer algumas entrevistas com alguns dos diretores, das diretoras daqui. E aí, após terminar o doutorado, eu voltei para cá e aí resolvi retomar esse levantamento, não é? Que havia sido feito e me debruçar sobre esses filmes, não é? Um outro momento que eu destaco também foi esse evento que ocorreu em 2014, né, em Manaus, né, o Sávio participou, Gustavo também, de Belém, a Jorani participou, teve o Tiago Brilha de Roraima e também o Jorge Bodanz, que o Silvio da RIM, estiveram presentes, foram exibidos os filmes deles, houve também todo um debate e foi um momento de troca, de diálogo entre os integrantes da pesquisa, esse evento também foi muito bacana, essa iniciativa aí da Celda, certo? E aí, quando eu começo a retomar esse conjunto de documentários que a gente levantou nesse período, que eu elaboro esse projeto, não é? E aí, focando especificamente nos documentários feitos, realizados aqui em Rondônia. E aí, algumas questões que me interessaram nesse período foi pensar as condições de realização desses filmes, não é? me debruçar um pouco sobre os métodos de trabalho dos diretores, das diretoras, pensar sobre as influências estéticas deles, não é? Os assuntos priorizados por esses filmes, não é? O que está sendo pautado ali, o que está sendo discutido, e também a abordagem desses filmes, certo? eu cheguei a apresentar parte dos resultados, enfim, esse artigo mesmo que saiu na Cia Legenda foi resultado de uma comunicação na Socinia e aí eu acabei ampliando um pouco. Eu trouxe aqui só para, enfim, vocês conhecerem alguns, eu acabei colocando uma imagem de todos os, enfim, os diretores, as diretoras, né? O primeiro deles é o Beto Bertanha, oito filmes dele fazem parte do Meu Corpus, além do Beto, a gente tem também o Carlos Levi, são quatro filmes dele que integram o Meu Corpus, tem também o Luiz Brito com dois documentários e apesar do Luiz Brito ter feito só dois filmes e o Levi quatro documentários, eu acabei mantendo os dois na pesquisa porque eles sempre nas realizações, por exemplo, do Beto, do Jurandir Costa, enfim, de outros realizadores, outras realizadoras, por exemplo, o Levi trabalhava ali na direção de fotografia, na montagem, o Luiz Brito como fotógrafo estilo, na parte de produção, então, assim, eles sempre estavam ali nos, enfim, integrando as equipes de outros realizadores, e aí eu acabei mantendo, optando por mantê-los. A gente tem também o Lídio Son e a Pilar de Zayas Bernanos, que eles trabalharam aí em codireção, são quatro filmes que foram codirigidos aí pelos dois, não é? Aqui é uma imagem de arquivo de uma entrevista, que o Lídio deu para a TV Rondônia em outubro de 2003, porque em 2004, infelizmente, ele faleceu, não é? E aí eu resgatei essa imagem de uma das entrevistas dele. Aqui a Pilar, que eu cheguei a entrevistá-la, eu consegui entrevistar todos os outros diretores, as diretoras, com exceção do Carlos Levi, certo? Bom, a gente tem ainda o Jurandir Costa, com três documentários e seis outros que foram codireções dele com a Fernanda Copanakis, que, enfim, que eles trabalham em parceria, a esposa dele, e aí são seis filmes da, enfim, essa codireção Fernanda e Jurandir. Aqui está a Fernanda. E também temos o Alexis Bastos, que eu tenho, trabalho com seis filmes dele na pesquisa. E, por fim, a gente tem ainda a Simone Norberto, com 12 documentários. O Sábio, quando esteve aqui em 2017, a Simone também esteve aqui no mesmo evento, enfim, ela chegou a fazer uma fala, exibimos alguns dos filmes dela também. E a Simone também, ela é cineclubista, então ela tem essa preocupação bastante com a difusão desse material, além da realização propriamente dita. E aí, por fim, a gente tem o Juizero Alvarez, com 23 filmes. Ele tem um número expressivo, são basicamente curtas-metragens, não é? E ele chegou também até a participar de um projeto que o Sábio esteve envolvido, que foi o Rotação de Culturas, que foi contemplado pela, se não me engano, foi pela FUNART, que o Juizero encabeçou essa iniciativa. Então, assim, esses são as diretoras, os diretores com que eu trabalhei. Deixa eu só, acho que eu vou cancelar aqui, que eu só quero pontuar rapidamente algumas questões que eu tinha elencado, a respeito desse conjunto dos diretores, das diretoras, enfim. Na década de 80, nós tivemos aqui no Estado a implantação do CEPAV, que foi um centro de produção audiovisual ligado ao governo do Estado e que virou depois um núcleo da TV Madeira Mamoré, da emissora de televisão educativa. E essa, tanto, esse CEPAV, esse Departamento Governamental de Produção Audiovisual e a televisão posteriormente, que funcionou até meados de 94, 95, foram iniciativas importantes porque tanto o Beto, o Levi, Jurandir e o Luiz Brito, eles atuaram no âmbito desse centro de produção audiovisual e posteriormente na TV Madeira Mamoré. Então, assim, nas entrevistas que eu fiz com eles, todos destacam a importância dessa emissora, meio que, enfim, como uma espécie de laboratório, ali eles aprenderam literalmente na raça, enfim, a lidar com o equipamento, a editar, daí por diante. Então, assim, todos consideram esse momento, assim, como algo fundamental para as trajetórias deles, não é? E a partir daí que eles começaram justamente a realizar os seus filmes, certo? Ainda é importante destacar, nesse período aí de 97 até 2013, a gente tem uma ausência significativa, né, de políticas públicas de fomento ao audiovisual aqui no Estado. Em 1997, a Fundação Cultural e Turística daqui de Rondônia, que foi mais conhecida pela sigla Funsetor, eles divulgaram um edital em parceria com o Ministério da Cultura e naquela ocasião foram realizados dez filmes, enfim, filmes do Beto, do Lidio, da Pilar, do Jurandir e do Luiz Brito, né? Então, assim, esse edital também sempre é muito lembrado, foi muito lembrado pelos diretores, pelas diretoras nas entrevistas. E aí, de 97, somente em 2016 que nós tivemos o governo do Estado lançando, né, um outro prêmio aí de fomento ao audiovisual, né? Então, assim, a gente tem essa ausência aí significativa, né, de políticas públicas e no decorrer dos anos 2000 praticamente todos, assim, recorreram, né, a DOC-TV, enfim, a fomentos aí via governo federal, Ministério da Cultura, certo? Outras questões, por exemplo, no caso da Simone Norberto, ela, como ela trabalhou durante 14 anos em uma emissora de televisão, de certa maneira, os filmes delas são meio que desdobramentos das reportagens, né? Então, assim, isso fica bastante presente no trabalho dela. Um outro realizador, o Alexis Bastos, os filmes dele foram feitos no âmbito de uma OSCIP, uma organização aí da Sociedade Civil de Interesse Público, que é a Rio Terra, a qual ele está à frente, então, assim, meio que ele casava a realização dos projetos dessa OSCIP com os filmes, então, assim, meio que os filmes até como uma prestação de contas também das atividades da OSCIP, isso fica presente. A gente tem também um certo número de produções com recursos próprios, tanto do Jurandir Costa, da Simone, do Lídio da Pilar e do Geser Alvarez, aparece essa questão aí dos recursos próprios dos realizadores. em relação à abordagem dessas temáticas, que nem, por exemplo, filmes do Beto, do Levido, Luiz Brito, eles têm uma preocupação muito forte com questões relacionadas à história e cultura de Rondônia, mas em alguns eu vejo, por exemplo, uma abordagem naquela perspectiva da história vista em cima, então, insistindo, por exemplo, em figuras e eventos importantes, não é algo já um pouco diferente da produção mais recente, quando a gente tem outras vozes aparecendo, como os indígenas, não é? E que em alguns dos filmes não tem espaço. Em relação ao meio ambiente, que é uma temática que me interessa bastante, essa discussão dos conflitos socioambientais, os filmes do Alexis Bastos abordam essas questões, do Lídio e da Pilar também isso aparece, sobretudo a questão do Garimpo e também do José Alvarez. Em relação aos festivais, acho que é importante destacar a presença do Cine Amazônia, que é um festival de cinema ambiental que ocorre desde 2003 e que estão à frente do Cine Amazônia, a Fernanda Copanáx e o Jurandir Costa. E, para além da programação que ocorre na capital, em Porto Velho, a partir de 2008 eles começaram a fazer as itinerâncias. Então, a cada ano eles têm uma amostra menor que ocorre no interior de Rondônia, em comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas e nas demais capitais da região norte, nos países vizinhos, enfim, como Bolívia, Peru, daí por diante. Há o registro de um outro festival que é o Curta Amazônia, que foi capitaneado pelo Carlos Levi, mas esse festival ocorreu somente de 2010 até 2015, certo? Então, acho que a gente tem esse desafio ainda no Estado em termos de fomento de políticas públicas, não é? Por exemplo, até me interesso em termos de perspectivas de pensar, por exemplo, o impacto da lei Aldir Blanc aqui no Estado, porque a gente teve um número significativo de realizações e agora está indo para a segunda edição, não é? Então, pela primeira vez a gente teve um edital contemplando diferentes áreas aí, então, curtas, longas, enfim, sem contar a questão das artes visuais, enfim, teatro, daí por diante. Então, o Estado está bem agitado nesse sentido, em função da lei Aldir Blanc e também esse desafio que eu vejo em termos de formação, de pesquisa aqui no campo dos estudos de cinema e audiovisual, porque, querendo ou não, a gente tem somente a graduação em jornalismo, não é? Na Universidade Federal e nas faculdades particulares também tem jornalismo e publicidade e propaganda, né? Então, tanto que no curso de jornalismo normalmente eu trabalho a disciplina de documentário como optativa, não é? Então, assim, eu vejo que tem esse interesse, essa vontade dos estudantes e também em função dos eventos em se debruçar sobre esse universo. E, por fim, tem só uma outra imagenzinha aqui, gente, que foi de uma amostra que eu realizei no ano passado que, de certa maneira, marcou o encerramento do projeto de pesquisa, né? Essa amostra aí a Doc Rondônia, o panorama do cinema documentário rondoniense. Enfim, e aí com os recursos que a gente tinha, foi possível montar um site via assessoria de comunicação da universidade. E aí eu consegui reunir esses diretores, as diretoras que eu já tinha entrevistado para dois debates que ocorreram online, e a gente conseguiu montar uma programação, meio que anos 90, anos 2000, e a produção audiovisual mais recente do Estado. Enfim, embora o evento já tenha passado, o site continua ali no ar, ele está disponível. Mas era isso, gente, mais ou menos. Acho que até já dei aqui os 20 minutinhos cravados. Mas é isso, gente. Obrigado. E aí depois a gente pode conversar mais. Obrigado, Juliano. Muito rico o teu panorama do documentário em Rondônia. Certamente a gente volta para esse tema durante o debate. E vamos adiante com o Gustavo. A palavra está contigo. O Gustavo é um pouco mais de perto. Acho que o Gustavo fala de Manaus, não é, Gustavo? isso. Estou em Manaus agora e um pouco mais perto mesmo. Mas vamos lá. Boa noite novamente, né? Tem pessoas aqui que estão participando e acompanhando a gente, chegaram depois da gente ter se apresentado. Obrigado pela presença aí. Eu vou fazer um pouco esse mesmo caminho inspirado pelo Juliano e pela Lúcia, que é de contar um pouco da minha trajetória, da minha aproximação com a pesquisa sobre cinema na Amazônia. Então, para depois falar mais precisamente de dois períodos que me interessam, que foram objeto da minha pesquisa em algum momento e que acho que são importantes para entender o que deu o cinema aqui também e são interessantes para pensar mesmo a historiografia do cinema brasileiro ou até o reencontro do Silvino Santos, por exemplo. Então, é legal que, pela minha trajetória, vai dar para a gente encontrar vários pontos que já foram levantados pelo Juliano, pelo Sávio, porque, enfim, são pontos que surgiram aqui na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, num grupo de pesquisa que é o Núcleo de Antropologia Visual, do qual nós três fizemos parte em algum momento, juntos, que é um grupo de pesquisas liderado pela professora Celda Vale e que reuniu pessoas desde meados dos anos 2000, primeiro para fazer uma mostra de cinema que era a mostra amazônica do filme etnográfico. A gente começou a fazer essa mostra em 2006. Eu trabalhava numa instituição privada aqui de Manaus, conheceu o cinema feito aqui, morava em Manaus há pouco tempo, não sou de Manaus, mas vivo aqui já há 20 anos, mas naquele período, meados dos anos 2000, eu estava em Manaus há pouco tempo e queria conhecer, enfim, o que tinha sido feito de cinema aqui nas décadas anteriores, se existia e tal. E comecei a organizar algumas sessões de filmes nessa universidade privada e convidar os realizadores para assistir os filmes e debater os filmes deles, ali com os alunos, num movimento inspirado no cineclubismo e tal. E numa dessas, a Celda foi para debater um filme, enfim, a gente se conheceu e aí que ela falou da amostra, da ideia de fazer essa amostra e do grupo de pesquisas que estava então prestes a nascer. Isso aí era 2005, aí a gente se encontra, vai organizar esse grupo de pesquisas e essa amostra que nasce em 2006. Já que eu falei, vou explicar um pouco, porque a amostra aconteceu por cinco edições, a última delas foi em 2011, em 2010 a gente não fez, não teve condições de fazer. E como era a amostra para quem não conhece, a gente, naquele momento, o que nos reuniu era tentar conhecer filmes feitos na Amazônia. Imagina que, eu estou falando de algo de 15 anos atrás, era muito difícil ter acesso aos filmes, hoje é relativamente mais fácil, eu diria muito mais fácil. Por exemplo, a gente queria assistir o Irassema do Bodansky e não tinha como encontrar naquele momento, não tinha sido lançado em DVD pela Videofilmes, tinha uma tiragem da Globo Video em VHS, que era uma coisa difícil de encontrar, precária, evidentemente. Então, a ideia da amostra foi, primeiro de tudo, levantar os filmes, quer dizer, encontrar os filmes, tanto filmes históricos quanto filmes contemporâneos. Que tipo de cinema está sendo feito na Amazônia? Como é que a gente vai encontrar esses filmes? Então, vamos fazer uma amostra de cinema onde a gente vai homenagear um cineasta que tenha uma aproximação com a Amazônia, histórica, tenha filmado essa região e a gente vai abrir uma amostra competitiva contemporânea para ver o que a gente consegue reunir de filmes feitos na Amazônia. Então, ela tinha esse recorte, filmes realizados na Amazônia nos dois últimos anos anteriores à realização daquela edição. E foi aí que a gente começou a conhecer pessoas, né? Jorani Castro, de Belém, o Fernando Segtovic, de Belém, o pessoal de Rondônia, de Roraima, do Amapá, pessoas que não se conheciam, que não dialogavam, filmes que não circulavam, enfim, eu acho a amostra uma experiência super importante para catalisar uma série de interesses, fazer pessoas se encontrarem, abrir diálogo e tal. Então, ela tinha tanto esse resgate histórico, o primeiro homenageado foi o Jorge Bodansky, justamente, e aí a gente teve a chance de reunir a filmografia do Bodansky, debater com ele, ele veio para Manaus, enfim. e encontrar esses filmes, né? Na primeira amostra, tinha filme do Fernando, da Jorani, não vou lembrar de todo mundo, evidentemente, mas gente de Rondônia, de Roraima e tal, do Amapá, né? E aí também a gente via como a amostra estimulava novos realizadores, né? A fazer seus primeiros filmes para participar da amostra, que era uma amostra que estimulava a presença de entrantes, digamos assim, na cadeia do cinema, assim, gente que não tinha em festivais maiores ou mais ligados a cinema narrativo, não encontrava um espaço, né? E ela tinha esse recorte, esse nome que a gente teve que explicar o nome várias vezes, né? Pode ser um pouco controverso, assim, mostra a Amazônica do filme etnográfico, né? Claro, nem tudo que vinha era etnográfico, né? A gente ficava tentando se debater com esses conceitos e tal. Enfim, eram imagens documentais da Amazônia, né? E a gente homenageou em anos seguintes o vídeo nas aldeias e a gente reuniu cineastas indígenas aqui em Manaus junto com o Vansan e com a Mari naquele momento os dois coordenadores do projeto. A gente homenageou o Aurel Miquiles na última edição, antes dele o Adrian Cowell e o Vicente Rios estiveram em Manaus homenageados. A gente homenageou o DocTV como um projeto porque também mais ou menos nesse período histórico, o Juliano já citou o DocTV, eu vejo o DocTV como um divisor de águas mesmo na produção de audiovisual brasileiro, de cinema brasileiro, como política pública, como maneira de pensar uma política pública nacional de induzir e estimular a produção audiovisual ao redor do Brasil, criando condições igualitárias sem fazer distinção de região ou de dinheiro distribuído e tudo isso. Enfim, é uma conversa que pode se estender, acho que é um projeto super importante. Vejo mesmo como um germe, uma semente do que é, por exemplo, o edital das TVs públicas do Fundo Setorial do Audiovisual, vários princípios que a política pública do audiovisual consolidada nos últimos 20 anos coloca em prática estão lá no DocTV como germe. Enfim, e ali a gente vê então surgirem pessoas filmando com condições melhores, tem algum recurso, tem formação, inclusive, o DocTV oferecia oficinas de formação, tudo isso muito importante para estados onde também o Juliano já falou disso, onde você tem um déficit de formação de mão de obra, digamos assim. As pessoas não tiveram chance de estudar cinema estando ali, historicamente, hoje a UFPA está comemorando 10 anos do seu curso de cinema, aqui em Manaus, por exemplo, a gente não tem uma graduação em cinema, a gente teve duas turmas de oferta especial numa graduação tecnológica de produção audiovisual que foi descontinuada. Teve cursos de pós-graduação, a gente está para começar um curso de pós-graduação agora, com um formato bastante ligado a um aperfeiçoamento técnico mesmo, profissional, mas a gente não tem um lugar de formação constante, permanente, que acaba sendo também um catalisador de interesses e formar um caldo de cultura importante, não só formar mão de obra, mas pensar cinema, discutir cinema, ver cinema, enfim, isso é fundamental. Bom, enfim, participando do NAVE, do Núcleo de Pesquisas e organizando a mostra, acabei entrando no programa de pós-graduação da UFAM, que é o programa Sociedade e Cultura na Amazônia, que é um programa multidisciplinar, e foi com a proposta de fazer um estudo de mestrado, uma dissertação de mestrado sobre cinema em Manaus. Naquele momento tinha uma efervescência de produção de filme digital muito estimulada por essas câmeras mini-DV, essa coisa do cinema digital de baixo custo, e havia uma explosão em Manaus disso, e esse era meu projeto de pesquisa inicial, mas isso foi abandonado rapidamente, era uma coisa que eu via uma certa dificuldade de trabalhar, porque não tinha distanciamento histórico para lidar com aquilo, aquilo estava acontecendo, não vi maneiras de trabalhar com aquilo naquele momento. e acabei mudando para trabalhar para pesquisar a imagem da Amazônia no cinema, numa pegada muito forte naquele programa naquele momento, que é a partir da ideia de investigar o pensamento social na Amazônia, quer dizer, interpretar as interpretações sobre a Amazônia, como a Amazônia foi mostrada no cinema, no cinema de ficção internacional, sobretudo, então foi esse o recorte ali na pesquisa de mestrado, porque justamente nesse programa essa ideia de recortar e buscar compreender como que se estabeleceu, como que vem se estabelecendo o pensamento social na Amazônia, era algo que estava em formação naquele momento, alguns professores se debruçando sobre isso, buscando esse recorte, em linhas gerais isso que eu chamei de interpretar as interpretações sobre a Amazônia, e eu vi ali uma oportunidade de colocar o cinema como um objeto legítimo de interpretação da Amazônia, então é possível interpretar as interpretações que foram feitas sobre a Amazônia no cinema, a partir de outros trabalhos que fizeram algo semelhante também na literatura, por exemplo, literatura de viagem, enfim, uma série de coisas assim, e aí, nesse processo, e em paralelo conhecendo os filmes feitos em Manaus e nesse processo da pesquisa, chego numa experiência aqui de Manaus dos anos 60, era essa que eu tinha pensado em falar mais no início, que é, vou me deter um pouco mais nessas duas experiências, então, que são das décadas de 1960 e 1970, né? Em 1960, aconteceu um movimento cineclubista aqui em Manaus muito importante, assim, né? Enfim, foi uma década e são anos muito importantes para uma série de renovações, né? E de revisões, assim, culturais, sobretudo, no mundo todo, né? E Manaus, de algum modo, viveu experiências semelhantes, assim, guardadas as devidas proporções, claro, né? Mas foi algo semelhante ao que se via nos grandes centros urbanos, assim como Rio de Janeiro ou Paris, sei lá. Então, você ter o cinema como um centro de interesse ao redor do qual você conseguia ou acabava se construindo uma cultura de cinema, né? Então, a partir da cinefilia, você construir, constituir uma cultura de cinema, então, você, além de querer fazer filmes, ou algumas pessoas vão fazer filmes e ver filmes, né? O cinema moderno que estava se fazendo naquele momento, estar sintonizado com aquilo que acontecia naquele exato instante, você também escrever sobre cinema, escrever críticas sobre cinema, você montar grupos de estudos de cinema, tudo isso aconteceu aqui em Manaus nos anos 1960. Então, tinham grupos de estudos de cinema, tinha festival de cinema, tinha crítica de cinema no jornal, crítica de cinema no rádio, enfim, uma experiência, digamos assim, guardadas as devidas proporções, essa experiência que vai estar no fim das contas ao que é a Nouvelle Vague, enfim, gente que queria conhecer o cinema moderno, está sintonizada com as discussões colocadas naquele momento, num momento de renovação cultural ampla e de modernização, e acaba saindo da crítica para fazer cinema, enfim, tem coisas semelhantes assim acontecendo aqui. E aí eu queria destacar alguns nomes que são importantes para entender certas ligações entre tempos aqui e entre locais também, entre realidades diferentes. Então, quem eram jovens, quem eram esses jovens, sobretudo jovens, na casa dos 20 e poucos anos, mas não apenas, você tinha professores universitários, gente ligada ao seminário, pessoas que eram um pouco mais velhas, que tinham interesse em cinema e que facilitavam a possibilidade de existir sessões de cinema em certas salas ou facilitavam a circulação de filmes e o encontro, enfim. Mas os jovens, sobretudo, e o nome, o primeiro nome que eu queria destacar é o do Cosme Alves Neto, que é bastante conhecido por quem conhece a história do cinema brasileiro como sendo o eterno curador da Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro, que é amazonense e vivia em Manaus nesses anos de 1960. Então o Cosme estava no Rio de Janeiro estudando, adolescente ou jovem e volta para Manaus porque a família dele, uma família de industriários, tinha para o Cosme planos para ele seguir com a indústria da família, seguir essa carreira, digamos, empresarial. O Cosme, evidentemente, tinha outros planos, como a gente vai saber, vai conhecer, e ele volta para Manaus muito interessado em cinema e quer aproveitar essa oportunidade de trazer para Manaus uma certa efervescência e interesse em torno do cinema que ele já vivia no Rio de Janeiro. E aí ele chega em Manaus e fala, vamos ver filmes, vamos fazer cinema, não sei o quê, enfim, estimulado por isso tudo. Isso é, estou falando, vem do começo dos anos 60 mesmo, 1960, 61, 62, por aí, ou talvez um pouco mais, 65. algo em torno de 65, tem uma história que eu acho interessante, que é tal Cosme, essa história foi contada pelo Joaquim Marinho, pelo Márcio Souza, tal Márcio Souza, que ia chegar no nome dele também daqui a pouco, mas já cheguei, Márcio Souza, conhecido como escritor, um dos mais importantes escritores contemporâneos brasileiros e também dramaturgo e tal, e está lá o Cosme, Alves Neto, Márcio Souza, o Joaquim Marinho na garagem da casa do Cosme falando, pô, a gente tem que fazer cinema e isso e aquilo, acho que era só o Joaquim Marinho e o Cosme, enfim, aí o avô do Cosme está na janela e fala, ô, seus moleques, você não sabe de nada, fico falando de cinema aí, nem sabem quem é o Silvino Santos, e eles, pô, como assim, quem é o Silvino Santos? E aí, aí que eles vão se dar conta de que eles não estavam inventando cinema em Manaus, como eles achavam que estavam e que tinha uma história anterior a eles que eles desconheciam totalmente, né? O Silvino era uma espécie de lambi-lambi, era conhecido como fotógrafo em Manaus, né? Sim, muito, e lembrado assim, como ele já era um senhor de 69 anos, 70 anos, né? Que vivia meio recluso num barracão com um monte de negativo e filme, enfim, e fazia fotografias e tal, então, algumas pessoas tinham lembrança do Silvino como um fotógrafo, mas poucas pessoas lembravam dele como um cineasta, né? E aí, não vou me estendendo nisso, mas o Silvino fez filmes, trabalhou basicamente a vida toda contratado por um grande empresário do Ciclo da Borracha, que era o J.G. Araújo, e viveu até o fim da vida ligado a esse empresário, digamos assim, né? E aí eles vão conhecer o Silvino, né? Isso é 60 e... Aí em 66 acontece o Festival de Cinema, não sei o que, eu acho que eles encontram o Silvino, lembrando bem, depois vocês podem encontrar essas datas por aí, em algum texto, tem alguns textos aí, em 69 eles vão fazer o Festival de Cinema aqui, primeiro Festival Norte de Cinema, e vão homenagear o Silvino, né? Então, acho que eles encontram o Silvino em 69. E o Silvino já está lá, bastante idoso, talvez um pouco doente e tal, e eles descobrem tudo aquilo, né? Quer dizer, o Silvino filmou a Amazônia desde 1910, 11, né? Fez no País das Amazonas em 1922. Então, assim, os caras abrem um mundo para eles, assim, né? Ou abre o chão, né? Porque eles achavam que estavam fazendo, inventando as coisas e não estavam inventando, né? Estavam, de algum modo, essa experiência é muito marcante para todos eles, assim, certamente, né? E aí eu colocaria um terceiro nome que eu queria destacar, menos conhecido de quem não é de Manaus, talvez, ou quem não é da universidade, que é o Renan Freitas Pinto. Também um dos jovens desse momento e que depois vai ser professor na Universidade Federal do Amazonas. E justamente o Renan é um desses intelectuais importantes para agora, no final do século XX, começo do século XXI, pensar essa ideia de pensamento social na Amazônia, o pensamento social da Amazônia, né? Se preocupar com relação a essas questões de identidade ou de cultura, né? Específicas dessa região. Enfim, todos eles são jovens, se encontram nesse momento e o cinema é uma experiência central que une todos eles, né? Como a gente sabe, o Cosme, dada depois essa experiência, o Cosme vai para o Rio, volta para o Rio, né? e vai ser o curador da Cinemateca do Man, vai liderar uma série de iniciativas de recuperação de filmes. Então, por exemplo, o Cosme falou isso mais de uma vez, isso tem registrado também, que essa experiência em Manaus de reencontrar o Silvino e saber que existia um cinema abandonado, né? Quer dizer, filmes abandonados que ninguém conhecia, foi determinante para ele entender a importância de preservar os filmes, né? Os filmes precisam ser preservados, porque se eles desaparecem, desaparece essa história, essa memória cultural e tal, né? E o Cosme, como se sabe, é um dos principais nomes da preservação do cinema brasileiro, assim, e do estímulo ao acesso aos filmes, né? Enfim, a Cinemateca vai, financiar, vai estimular uma série de iniciativas como a chamada Filho Pródigo, que é ir em busca dos filmes que estão fora do Brasil, por exemplo, né? E é nessa iniciativa que a Celda vai encontrar filmes do Silvino em Portugal, por exemplo, né? Estimulado com esse apoio da Cinemateca também, enfim. O Márcio Souza, de algum modo também, que depois vai, sai de Manaus e vai estudar, vai ficar em São Paulo, vai se envolver com gente do cinema, sempre quis fazer cinema a partir daí, nesse momento escrevia sobre cinema, fazia críticas, né? O Márcio sempre diz que ele queria fazer filmes, foi estudar na UNB e depois na USP, estudou naquele primeiro momento da UNB, na Universidade Revolucionária ali do Darcy Ribeiro e tal, estudou com os professores que fundaram o curso ali com o Paulo Emílio, né? Estudou com o Bernadette e tal, depois foi para a USP, continuou estudando Ciências Sociais lá e também, de algum modo, dialogando com essas pessoas, mas o Márcio, ele percebeu que ele não sabia nada de Amazônia, por exemplo, né? Daí, quando eles voltam com essa ideia de fazer cinema, a Amazônia é uma coisa estranha para eles, né? Eles são pessoas da classe média, da elite econômica, social da cidade, mas que é uma cidade, Manaus, virada de costas para a Amazônia, de costas para o Rio, né? E eles perceberam que eles precisavam ir ao encontro da Amazônia, não conheciam nada da Amazônia, né? E acaba... E isso vai depois aparecer na produção do Márcio, por exemplo, quando ele vai... Depois de ver que fazer cinema não é a da pele, faz um longa que é o filme A Selva, né? De 72, aí ele vê que é uma experiência sofrida fazer cinema em Manaus, na Amazônia e tal, e vai fazer teatro, né? Daí ele se junta ao Tesque, que é o Teatro Experimental do Tesque, e vai fazer teatro. Já estou com 20 minutos, mas vou terminar essa história rapidinho, se vocês me permitem. E no Tesque, o Márcio encontra a narrativa indígena, né? Então, em 74, ele monta a Juricaba, que é uma peça inspirada na cosmogonia dessana. E o Márcio faz isso a partir de um encontro com Casimiro Bexta, que é um padre salesiano que viveu no Alto Rio Negro nos anos 50, 60, ou 60, 70. E aí o Márcio, inspirado por esse encontro e conhecendo Feliciano Lana, que foi o índio dessana que ilustrou o livro escrito ou narrado pelo primo dele, que é o Luiz Lana, né? Que é a partir do pai do Luiz Lana, narra o primeiro livro indígena, escrito por um indígena, né? Que é o começo... Antes o mundo não existia, né? Começo antes do começo. Sempre mistura o nome do filme com o nome do livro. E eles fazem um filme também nesse momento. Se é 74, eles fazem um filme que é o começo antes do começo, que é o padre Casimiro lendo o mito dessana, escrito pelo Luiz Lana, ou transcrito pelo Luiz Lana e desenhado pelo Feliciano Lana. Aí o Márcio vai fazer outras peças indígenas. Quem conhece o Teske, a trajetória do Teske vai lembrar, né? De outras três ou quatro peças inspiradas na cosmogonia do Alto Rio Negro. E o Renan vai se tornar um importante intelectual na universidade, né? Antes da universidade ainda, aí eu vou chegar nos anos 70, vou correr um pouquinho, que é o Renan vai ser superintendente na TV educativa aqui do Amazonas em 77. E como superintendente, ele traz para dentro da TV, digamos assim, eu vejo essa experiência como o cinema possível naquele momento, né? Então ele monta um núcleo para produzir documentários dentro da TV educativa, documentários em 16 milímetros, inspirados nessa ideia de ir ao encontro da Amazônia, né? Quer dizer, interpretar a Amazônia pelo cinema, um cinema feito dentro da TV educativa, dentro do que era possível ali naquele momento. E é nessa experiência que vão surgir alguns filmes muito interessantes que vão, por exemplo, se preocupar e mostrar que existia uma história da arte da Amazônia, independente dos clichês sobre a região ou da natureza que se impõe, exuberante, um dos grandes temas, como foi falado aqui, vistos de cima, a história vista de cima e tal. Então você tem, por exemplo, um curta-metragem sobre duas artistas amazonenses, a Auxiliadora Zoazio e a Rita Loureiro. E elas são entrevistadas e filmadas. A Auxiliadora Zoazio faz uma técnica, o Sávio talvez possa me ajudar aí, que é, não me lembro agora, ela faz, o que ela fazia mesmo, Sávio? Esqueci o nome da técnica. Xilogravura, né? Enfim, fazendo xilogravura inspirada na paisagem amazônica, na humanidade amazônica, nas mulheres amazônicas e tal. E a Rita Loureiro, uma artista que pinta com tinta óleo, mas também pintando questões amazônicas, né? E elas são entrevistadas e para muito além de, assim, você achar que são duas jovens artistas ingênuas, elas falam de questões super profundas sobre a Amazônia, sobre problemas da Amazônia, sobre questões socioculturais da Amazônia. Então, eram filmes que pretendiam, assim, ir além e para fora do clichê ou do lugar comum, né? E mostrar aquilo que existia, digamos, dentro, né? Dentro da floresta, dentro da... das casas de palafita ou que vivem dentro da Amazônia, né? E aí aparece o filme do Roberto Evangelista, feito nesse ciclo de cinco ou seis filmes, que é o Mater Dolorosa, em Memoriam 2, que é um filme incrível, né? E o Roberto Evangelista era um artista incrível, um poeta, né? Um pensador incrível. E... Então, ele faz esse filme em 79. Uma experiência de poucos filmes, né? Porque as condições materiais são parcas e o que era possível era quando se conseguia reunir algum recurso, se filmava, enfim. Aí, só para encerrar mesmo, inspirado até, estimulado pela fala da Lúcia, eu não tinha preparado mostrar imagem nenhuma, mas para encerrar a minha fala, eu vou tentar compartilhar aqui uma tela. Eu puxei uma imagem desse filme do Roberto, porque ouvindo a Lúcia falar, né? Do ponto de vista da câmera que filma embarcada a Amazônia, ou a cidade ali da Amazônia, né? De um certo ponto de vista. E depois a câmera na margem que filma esse outro ponto de vista seria a câmera do indígena ou dos povos originários da Amazônia. Eu queria mostrar um frame do filme do Roberto Evangelista onde eles estão no rio, né? Eles estão no lago do Arara, no braço do rio negro, no meio de algumas cuias, enfim, acho uma imagem muito importante, muito interessante desse filme que mostra como a meu ver, assim, acho que está presente no filme dele, deixa eu já tentar abrir aqui, peraí rapidinho, como que aquele filme que ele propõe, na verdade, é uma instalação, né? O filme é um suporte, assim, é uma experiência visual e que ele... Deixa eu abrir aqui, cadê? Dizendo assim, essas pessoas estão imersas nisso aqui, elas fazem parte disso aqui, não tem distinção entre natureza e cultura, há um etos amazônico ali no filme, digamos assim, né? Uma maneira de ser e de se relacionar com aquele lugar, com aquela cultura, com aquela natureza que é tal como no pensamento indígena, é indissociada, né? O pensamento indígena não separa natureza e cultura. O Roberto não é indígena, mas ele é amazônico, ele é da Amazônia, amazônida, né? Então, acho que isso está um pouco ali nessa experiência. Vamos ver se eu acho a tela aqui rapidinho. Eita, o que é isso aqui? Aparece um negócio na minha frente. Não, não é isso aqui, não. Esse agora zerou. Não deu certo. É, eu acho que não vai dar. Eu acho que, enfim, de algum modo, o navegador aqui me traiu, porque ele abriu uma imagem que não estava na tela, enfim. É isso, gente. Assim, para encerrar, para não ser muito mais longo do que eu já fui, depois a gente pode até mandar o link, quem quiser ver, encontrar essa imagem, de algum jeito, isso pode ser visto aí. Beleza? para deixar um tempo para a gente conversar, eu encerro por aqui. Então, obrigado. Obrigado, Gustavo. Gustavo, de repente, tu pode procurar aí, aí a gente, depois da fala do Sábio, eu já mostro a imagem. É, vou tentar abrir de novo aqui. Bom, então, obrigado de novo, Gustavo, e aí agora eu passo a palavra para o Sábio, que está aqui pertinho. Vai lá, Sábio. Boa noite, novamente, todos e todas. Agradeço o convite do Alex e cumprimento todos os meus colegas de mesa e todo mundo que está aí assistindo também e que vai assistir, né, futuramente, talvez. É uma alegria e bênção estar aqui com esses meus colegas muito queridos e eu pensei em apresentar aqui e fazer um levantamento rápido, que eu fiz especialmente para essa ocasião, de um panorama do norte da pesquisa de pós-graduação no campo do audiovisual. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês lendo aqui, porque são muitos nomes, muitos anos, eu não queria dar conta de enfiar isso na minha cabeça de modo tão efetivo para falar e não me enrolar. Bom, então, pensei em abordar especificamente a atualidade da pesquisa de pós-graduação desenvolvida na região norte do Brasil no campo dos estudos audiovisuais e alguns de seus desdobramentos. Essa proposta de fala foi pensada especificamente para essa ocasião no Forcine, então, por mais que eu possa pretender ser abrangente no panorama regional norte, certamente não serei infalível. Tive como fontes informações angariadas nos sites dos programas de pós-graduação, como sabemos, nem sempre completamente abastecidos, e também contarei com algumas referências com as quais eu tive contato no decorrer da minha trajetória. É importante revelar que eu falo a partir de uma dada realidade aqui do meu meio atual. Desde o ano passado, eu sou docente e colaborador no programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará, e como o Alex também falou, eu leciono no curso de bacharelado e no de licenciatura também de artes visuais, desde 2019, mas no programa de pós-graduação foi o ano passado que eu ingressei. E esse programa de pós-graduação ele conta com 13 anos de atividades, com cursos de mestrado e atualmente de doutorado também. O seu mestrado foi recomendado pela CAPES em 2008 e o curso de doutorado de 2015, que teve início, né, o curso de doutorado no ano seguinte, 2016. Esse programa, ele é uma sessão, né, digamos assim, do Instituto de Ciências da Arte, da UFPA, ou seja, né, a gente está debaixo, tanto o curso bacharelado de cinema e audiovisual e o programa de pós-graduação, estamos debaixo do guarda-chuva desse Instituto de Ciências da Arte, né, só para que vocês entendam um pouco dessa estrutura organizacional, né. E, né, bom, é isso, nesse momento, né, generoso com a sua proposta de compreensão das expressões culturais e artísticas, o PPG Artes da UFPA desde muito cedo acolheu diversos projetos no campo do audiovisual, mesmo antes do início das atividades do curso de cinema e audiovisual, né, como o Alex falou, o curso tem 10 anos e o programa tem 13. Então, há três anos antes, o PPG Artes já estava acolhendo projetos, né, pesquisas no campo do audiovisual, nós ainda, né, eu e Alex, professora Ana também, nem esperávamos um dia participar aqui, colaborando, e essas pesquisas, elas tiveram como orientadores, né, nomes muito significativos aqui do grupo de professores, né, professores mais antigos do que a gente na casa, né, eu digo da saudosa professora Ana Lúcia Lobato, do professor Joel Cardoso, que se aposentou recentemente também, professora, agora, professores que ainda estão conosco, né, professora Vazely Sampaio, em plena atividade, professora Agenor Sarraf, professora Orlando Maneschi, Afonso Medeiros e professora Beni Martins, são professores que vêm originalmente de diversas áreas, né, e a proposta do nosso programa de pós-graduação ser interdisciplinar, ou seja, trabalhar com as linguagens artísticas, né, no seu campo bastante ampliado, então nós temos professores, né, vocês vão, quem conhece um pouco alguns deles, né, sabem que são professores vindos das artes cênicas, professores das artes visuais, enfim, e, mas, a professora Ana Lúcia Lobato e professor Joel Cardoso com uma proximidade um pouco mais, né, em termos de formação, mais próximas ao cinema, mas todos com contribuições muito significativas, né, então, eu dizia que esse programa desde muito cedo acolheu, né, projetos de, no campo do audiovisual, desde seu início, né, foi em 2008, e até 2011, numa contabilidade rápida que eu fiz, né, ingressaram no PPG Artes 23 projetos de mestrado, eu fiz essa contagem de 2008 até 2011, né, porque é quando tem esse marco da fundação do curso de bacharelado, né, mas por conta do marco da existência do curso de bacharelado, e então já, né, fiz essa contabilidade de 23 projetos, o que é bastante, né, uma quantidade bastante significativa, né, e que foram defendidos até 2015, porque, enfim, eu consideria esse tempo regular, né, de um mestrado que são dois anos, né, então essas 23 dissertações, elas são bastante diversificadas, né, espalhando-se nas três linhas do programa de pós-graduação, né, O que quer dizer é que englobam tanto iniciativas prático-reflexivas de projetos que se propõem no campo das poéticas e da criação artística, mas também trabalhos teóricos no campo do cinema. Então, são dissertações desenvolvidas na alçada da análise fílmica do cinema paraense, mas também do cinema feito em outros estados do Brasil, trabalhos no campo da interseção, né, artes visuais e audiovisual, né, o que incluía videoarte, videoinstalações, no âmbito também da interseção arte e novas tecnologias, né, eu considerei, porque, enfim, esse conceito de audiovisual é amplificado mesmo, né, como nós sabemos, e também com abordagem a obras audiovisuais e a trajetórias de artistas realizadores que tiveram como meio recursos diversos do audiovisual, né, então esse é um pouco o panorama bastante diverso quem for procurar, buscar, pesquisar, né, nesse acervo de trabalhos feitos no PPG Artes. Enfim, trabalhos multidisciplinares sediados nas linguagens artísticas, das artes cênicas, teatro e dança, né, também das artes visuais e da música, mas que se movimentaram no território do audiovisual, né, foi essa a delimitação que eu fiz ao focar o acervo do nosso programa, né. Então, a predisposição do PPG Artes no campo do audiovisual, no meu ponto de vista, tende a se tornar mais robusto, né, porque está incrementado atualmente com o corpo docente especializado, que, entrou recentemente, né, praticamente no mesmo momento que eu, né, que também tive formação na área, né, de audiovisual especificamente, entraram o professor Alex Damasceno e a professora Ana Cláudia Mello, né, e que darão gás novo aos trabalhos dentro do PPG Artes, né, e nosso processo seletivo desse ano, por exemplo, podemos acolher, acho, se não me engano, cinco ou seis projetos de mestrado, e sublinho também, muito especialmente, o ingresso do Gustavo Sorães, aqui nosso colega da mesa, como professor, pesquisador visitante no PPG Artes, né, resultado e ingresso dele que ocorreu há poucas semanas. Ele irá desenvolver um projeto prático, reflexivo, intitulado da Amazônia reimaginada no cinema, exercitando-se essa, a sua faceta de criador audiovisual, atividade no qual ele vem cada vez mais se aprofundando. Ele falou um pouco, né, das pesquisas dele teóricas, mas ele tem essa outra faceta que ele acabou, não falando pra gente aqui, mas que é a base da pesquisa dele que ele vai desenvolver no PPG Artes, né, e os projetos também falo aqui de cabeça, os projetos do Alex, os projetos, o projeto da Ana também são nesse território do audiovisual, o meu é um pouco mais amplificado abrangendo outras questões da história da arte, mas também considera obras, né, audiovisuais, exemplo do filme do Roberto Evangelista que o Gustavo falou pra gente, Mater Dolorosa, um dos objetos de interesse, de pesquisa que eu venho me debruçando. Bom, voltando aqui ao pequeno texto. No âmbito geral da UFPA também, pra que a gente caminhe nesse panorama, né, em outros programas destacam-se teses e dissertações sobre as relações do cinema e antropologia, né, desenvolvidos lá nas ciências sociais, cinema e história com ênfase no estudo do período e difusão do modernismo nas artes e na cultura, né, sobretudo, trabalhos orientados e encabeçados pelo professor Aldrin Figueiredo da história, né, esse é o período em que ele se debruça mais profundamente e já me deparei, né, com teses orientadas por ele desse período, né, que é o ápice, tal como o Gustavo estava falando, de Manaus, aqui em Belém também, o ápice do do cineclubismo, nesse momento de um cinema moderno e de, enfim, das expressões artísticas modernas no Brasil, esse período também a gente tem pesquisas feitas em Belém dos acontecimentos que aqui tiveram, né, e é também significativo também falar que até o prêmio professor Benedito Nunes de teses, né, que é um prêmio importante aqui da UFPA, premia teses de doutorado, no ano de 2012 premiou o trabalho do campo do audiovisual, a tese do pesquisador Relivaldo Pinho, né, e que se ocasionou esse prêmio, né, na publicação do livro dele, que se chama Antropologia e Filosofia, dois pontos, experiência e estética na literatura e no cinema da Amazônia, então ele analisa alguns objetos, alguns textos literários, mas alguns filmes muito significativos de diversas épocas, foi um livro publicado em 2015, né, por conta desse prêmio Benedito Nunes, né, comento também, né, das ciências sociais, as orientações e a contribuição da professora Luzia Álvares, né, ela constantemente promove, participa de bancas, né, nesse campo da pesquisa audiovisual, não exatamente aqui no PPG Arts, não me recordo se ela já esteve em banco aqui conosco, mas, enfim, olhando, né, a trajetória dela, a gente identifica essa aproximação dela, isso porque ela tem uma atividade mais forte, de repente, né, se eu não estiver equivocado, no âmbito do cinema audiovisual, mais forte fora da academia do que dentro da academia, mas dentro da academia também ela tem algumas contribuições, porque o foco de pesquisa dela na academia acaba sendo o outro, né, no terreno das ciências sociais. Bom, continuando, e hoje também por coincidência, é hoje, hoje mesmo que hoje, só que de manhã, eu participei de uma banca, de uma aluna do nosso curso de bacharelado em artes visuais, e essa aluna concluinte era filha do Peri Petit, é um historiador, professor aqui da UFPA, pesquisador do cinema, do pioneiro do cinema paraense, o Ramon de Banhos, né, a Lúcia até mencionou esse cineasta também, esse cinegrafista, que era um espanhol que residiu aqui em Belém. Eu pude trocar algumas palavras com o Peri, né, que é um especialista em Ramon de Banhos, e ele me informou para a minha alegria que em breve vai sair um livro dele sobre Ramon de Banhos, né, então vai ser uma importantíssima contribuição para a historiografia do cinema silencioso brasileiro, resultante de anos de pesquisas desse autor, né. Aproveito também e emendo, né, com a notícia de outra publicação dentro, que dentro em breve sairá e que vai incrementar, vai contribuir com a prateleira de estudos do cinema silencioso, que é da minha tese de doutorado sobre os primeiros três longas-metragens do Silvino Santos, o seriasta português que o Gustavo estava comentando, a Lúcia também comentou, sediado em Manaus, mas que firmou diversas regiões, diversas localidades da região amazônica, foi uma tese orientada pelo professor Eduardo Moretti, que eu fiz no programa de pós-graduação Meios e Processos Audiovisuais na Universidade de São Paulo. Esse trabalho recebeu há duas semanas o prêmio literário Cidade de Manaus, organizado pelo Conselho de Cultura de Manaus, na categoria nacional de ensaio sobre cinema. Esse prêmio promove a publicação em livro dos trabalhos vencedores e assim essa minha tese sairá em livro, eu acho que até será em e-book, se eu tiver entendido direitinho lá, o que vai acontecer. Enfim, vai poder circular, porque o e-book circula bem legal, não sabemos. Então, agora, deslocando-me um pouco do Pará e indo comentar a produção de pós-graduação no estado vizinho, no Amazonas, é muito significativo a gente apontar outros dois livros resultantes desse mesmo prêmio que eu conquistei esse ano, que é o Prêmio Literário de Cidade de Manaus, e que tiveram como origem trabalhos de pós-graduação, que são as dissertações de mestrado desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar Sociedade e Cultura da Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, e são as dissertações do Gustavo, que se chama Território Imaginado, dois pontos, Imagens da Amazônia no Cinema, foi um livro publicado em 2012, e como ele disse, ele agora é daqui da nossa casa, da UFPA, como pesquisador visitante, é ele aqui, eu ia falar é o de barba, mas eu vi que os três têm barba, de barba e de óculos de armação escura, isso, daí, e a outra dissertação se chama Os Povos Amazônicos do Cinema, de autoria de uma mineira que passou por Manaus, muito querida, pesquisadora, Fernanda Moura Bizarria, um livro premiado nesse prêmio e lançado em livro em 2008. Além disso, comentar também de mais um trabalho em livro publicado pelo Gustavo, que eu tive a sorte que ele acabou não comentando, então vai ser um dado novo aqui na noite, ele lançou ano passado um livro que se chama Filmar a Amazônia, são transcrições de entrevistas de homenageados da Mostra Amazônica do Filmo Etinográfico e transcrições de entrevistas dos cineastas Jorge Bodansky, Ivan Sancarelli, Mari Correia, Adrian Cole, Vicente Rios e Aurélio Miquiles. Eles foram homenageados, como o Gustavo falou, na ocasião da Mostra, entre 2006 e 2011, anos em que essas entrevistas ocorreram. No mesmo programa de pós-graduação de Sociedade e Cultura da Amazônia, onde Gustavo e Fernanda passaram, gostaria também de destacar mais dois trabalhos muito significativos para os estudos de pós-graduação, estudos em audiovisual, e que é a dissertação da pesquisadora e realizadora paraense Flávia Bitbol. Ela fez uma dissertação lá orientada, inclusive, pelo Renan Freitas Pinto, que o Gustavo falou, e que se chama Cinema de Barranco, dois pontos, Sociedade e Cultura do Pará, na obra fílmica de Líbero Luchardo. Foi uma dissertação defendida em 2012. E também destacar, nesse mesmo programa, a dissertação... Espera aí, uma ligação que eu tenho que fazer. E vou silenciar. E a dissertação, também, do Rosiel Mendonça, que se chama Amazônia de Glauber Rocha, uma análise do documentário Amazonas-Amazonas, uma dissertação feita lá no programa de pós-graduação Sociedade Cultura na Amazônia, da UFAM, em 2018. Um artigo muito bom sobre essa pesquisa do Rosiel, que sintetiza a pesquisa dele, acabou de ser publicada na revista acadêmica do nosso programa do PPG Artes. A revista se chama Arteriais. Tem o site dela e esse texto do Rosiel Mendonça sobre esse curta-metragem muito significativo e muito pouco analisado, muito pouco estudado do Glauber Rocha. a esse artigo dele agora, que foi publicado essa semana. Então, dados muito atuais. Não menti na minha promessa inicial, né? Sobre esse curta que se chama Amazonas-Amazonas. E comentar também, tem uma edição da revista do programa Sociedade Cultura da Amazônia. A revista se chama Somamlu. É um termo indígena, né? É uma revista... Tem um número todo dedicado à amostra amazônica do filme etnográfico. Agora eu vou pedir sua ajuda. Gustavo, você se recorda do ano dessa edição? 2006. Ah, 2006. E tem... Ela está disponível em PDF, né? Se você procurar, você encontra aí. Isso. Então, quem tiver interesse também nessa bibliografia sobre a amostra amazônica do filme etnográfico tem uma edição da revista Somamlu, lá do programa de Sociedade e Cultura na Amazônia, da UFAM. Toda... Sobre essa edição da amostra de 2006. É só buscar no ano de 2006, no seguinte da revista. Vou aproveitar para fazer um parênteses, porque nessa revista tem a transcrição da entrevista que a Celda gravou com o Joaquim Marinho e Cosme Alves Neto, onde o Cosme conta um pouco essas histórias que eu tentei lembrar aqui. ficou meio mal ajambrado. Então, quem quiser recuperar a história pode ver lá nessa entrevista que é histórica. Verdade. Estava bem lembrado. Obrigado. E... Bom, nesse mesmo dossiê da revista Arteriais, agora falando dessa revista do PPG Artes, da UFPA, a gente acolheu também um artigo, selecionamos um artigo do Juliano Araújo, nosso outro colega, amigo querido de barba. É o mais bonito aqui da mesa de todos. Querido, grande pesquisador, querido amigo e professor da Universidade Federal de Rondônia, especialista em documentários e com essa pesquisa que ele tão lindamente apresentou para a gente sobre o documentarismo rondoniense. O Juliano irá lançar esse ano. Ele mentiu para mim, na verdade. Eu fiz a apresentação do livro dele. Ele falou que já estava atrasadíssimo. Ele falou que a semana seguinte eu corri para fazer a apresentação e ele me fala hoje, que é só ano que vem. Mas tudo bem, Juliano, eu gosto muito de ti. Não vou ficar com raiva. Ele vai lançar um livro que se chama Documentário em Rondônia, Realizadores, Filmes e Contextos de Produção. Eu já li o livro inteiro. Está ótima a pesquisa, está muito interessante, muito rico. Será uma contribuição enorme para esse movimento de pesquisas em localidades, em que a pesquisa acadêmica pouco tocou. Então, uma coisa que eu escrevi um pouco na apresentação é que há um movimento de descentralização desses objetos de pesquisa desde o final dos anos 70, início dos anos 80. Iniciativas de publicação, de pesquisa, muito significativas ocorreram na década de 80, na década de 90, aqueles grandes livros congregando diversos, dezenas de pesquisadores do Brasil inteiro, muitas iniciativas dessas encabeçadas pelo professor Fernão Ramos, da Ocampo, mas muita localidade do Brasil ficou, mesmo com todo esse esforço dessa época, de 80 e 90, ficou descoberta. Rondônia é um desses, o Acre é um desses territórios, o Amapá, enfim, mesmo o Pará é pouco referenciado. Agora que a gente tem um pouco mais essa pesquisa mais robusta, enfim, acho que um pouco a razão de ser desse meu levantamento é a gente reconhecer essa atualidade de uma pesquisa bem mais robusta no nosso campo do audiovisual, na região, enfim, e acredito que seja um movimento brasileiro também das regiões, de fortalecimento dessa pesquisa. Acredito que isso ocorra no Nordeste também, com bastante ênfase, no Centro-Oeste, conheço alguns pesquisadores dessas regiões que têm se debruçado sobre esses temas, e que nada mais é pura e simplesmente do que o cinema brasileiro. Esse movimento da Lúcia de pegar na disciplina do cinema brasileiro e focalizar os filmes da região, ela está dizendo isso para a gente também. Não é um cinema à parte do que o cânone oferece para a gente, o cânone que é faltoso ao não considerar essas produções. seja que produção for, em que estágio de... Enfim, feita com que montante de recursos que for. Hoje, as pesquisas do audiovisual de fato se abrem para diversos contextos de produção. Dos mais pequenos, pequenos no sentido de poucos recursos, mas que podem ser muito significativos aos grandes recursos para a produção. Bom, continuando aqui o meu testinho que já vai logo acabar. Meu Deus, já falei 25 minutos, não acredito. Eu vou te pedir para... Eu até escrevi isso reservadamente no chat, mas eu vou falar aqui publicamente para dar uma corrida para a gente que já está ouvindo a história. Tá bom. Eu achei que não vou chegar nem a 10, eu fiz um teste. E tem também o livro do Juliano, que ele publicou sobre o Vídeo na Zadez, muito importante, baseado na tese dele. Gostaria também de falar da contribuição do historiador acriano sobre os estudos atuais de audiovisual que é o Hélio Moreira da Costa. Em 2002, ele lançou um livro dele sobre o cineclubismo lá. O livro que se chama Acrianos de Cinema, uma história quadro a quadro de jovens cineastas acrianos. O recorde da pesquisa dele é de 72 a 82. Por fim, temos um mapeamento de pesquisas, muitas delas desenvolvidas no âmbito da pós-graduação, e nos artigos que foram selecionados por Bacier, que a Lúcia mencionou também, que nós fizemos, que se chamou Cinemas Amazônicos em Tempos de Luta, e que foi publicado na revista Se Legenda. Essas parcerias são muito significativas, e dois textos muito bonitos, muito importantes, são de autores da região, mas outros também tão importantes quanto são de autores deslocalizados em outros estados, mas focalizando objetos amazônicos cinematográficos. E as duas pesquisadoras, eu iria só mencionar o nome, a Parência e a Alexandra Castro e a Conceição, que fez uma reflexão sobre cineastas invisibilizadas na história do cinema paraense, e também a rondoniense Naro Continet. Termino por aqui, agradeço e desculpo imensamente que eu não vou ter falado muito, e penso que estamos nos comunicando cada vez mais entre a gente da região, e tenho visto que as pesquisas, o conhecimento e a produção também amazônica em audiovisual estão cada vez mais robustas. Obrigado. Obrigado, Sávio, obrigado a todos. Eu falhei miseravelmente no meu papel de mediador com o tempo com vocês, mas é porque eu fiquei muito fascinado mesmo pelas falas, não é todo dia que a gente se reúne em um evento para discutir esses temas sobre o nosso cinema. Então, deixei livre mesmo para vocês falarem, foi muito rico a fala de todos vocês. Eu agora abro para as perguntas, eu não sei se a gente já recebeu alguma, acredito que não, mas aí deixo esse tempo aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou fazer então uma iniciando enquanto as outras pessoas se mobilizam. Eu achei na fala de vocês bem interessante a discussão sobre, tanto na fala do Sávio, que tem um enfoque na pós-graduação, e tanto na fala do Juliano como do Gustavo, que citam um pouco do quanto ainda... Isso era uma coisa que eu comentei, inclusive, na mesa de abertura do Forcini, da necessidade ainda de construir espaços de ensino, de ampliar esses espaços de ensino em cinema e audiovisual nos nossos estados da região norte. Eu, por exemplo, eu sou de Belém, e eu me mudei de Belém, fui fazer pós-graduação e me mudei de Belém em 2008 e volto para Belém em 2016, ou seja, nesses primeiros sete anos do curso eu não estou em Belém. E, quando eu volto para dar aula no curso, foi um impacto muito grande sobre como a cidade estava, como esse cenário cinematográfico se construiu. e Belém sempre foi uma cidade de muita cineferia, de muito cineclubismo, mas como organicamente a presença de um curso já torna um cenário de produção e como a gente vê frutos de pesquisa agora, dez anos depois, surgindo com os nossos alunos. Uma coisa que eu comentei ontem também, os nossos alunos entrando na pós-graduação, alunos que já têm mestrado, então como essa cultura, como o desenvolvimento das pesquisas depende muito também da consolidação desses espaços de ensino. Eu queria, talvez, que vocês comentassem um pouco sobre isso, desenvolvessem um pouco mais, Juliano, Gustavo. Como é que vocês veem? Eu primeiro, Gustavo? Você. Vai lá, comece. Não, eu acho que... Eu concordo, acho que contigo, Alex, e até nas considerações finais do livro que o Sábio gentilmente prefaciou, eu fiquei pensando sobre isso. E aí, quando eu penso aqui na nossa realidade em Rondônia, e aí eu até menciono, por exemplo, o caso da... Lá em Fortaleza, da Casa Amarela, não é que me parece, não me recordo exatamente a data, mas eles existem desde os anos 70, então, assim, ofertando cursos de extensão na área de fotografia, enfim, cinema, documentário, daí por diante, aí depois veio o curso de cinema deles, e também da Federal da Paraíba, que eu acho que é o NUDOC, se eu não me engano, a sigla, que remete aos anos 80. Então, assim, pensando no papel, e que ali foi o embrião também do curso de audiovisual da Federal da Paraíba, mas em como a universidade acho que tem esse papel de fomentar essas ações, e ainda que se iniciem por cursos de extensão, enfim, algo de curta duração, e que é algo muito significativo, e que nem, por exemplo, no caso do Pará, um dado que eu até comentei com o Sábio que eu fiquei com muita vontade de explorar mais isso, porque um dos entrevistados, que é o Luiz Brito, ele vai para Belém em 78, se eu não me engano, em 77, 78, e ele acaba fazendo o curso de turismo, aí o bacharelado na Federal da Paraíba, da Federal de Belém, na UFPA, e ele disse que em 83, 84 foi ofertado um curso de extensão, e foi um curso que é uma parceria da Casa, aí acho que de estudos germânicos, com um cineasta que se chama Pedro Jungmann, e assim, e ele não sabia mais detalhes, e ele se formou em turismo, mas ele falou, Juliano, esse curso que eu fiz de extensão foi um curso durante um ano, um ano e meio, foi mais importante que a minha graduação, e me despertou o olhar para a fotografia, para a direção de fotografia no documentário, e enfim, aí eu fui tentar atrás, buscar mais informações, aí eu achei um artigo do Januário Guedes, daí, falando sobre essa iniciativa, e aí me parece que esse cineasta, era um cineasta brasileiro radicado na Alemanha, que foi para Belém, não deu muito certo, ele acabou saindo daí de Belém, mas eles conseguiram comprar os equipamentos, então, assim, como essas iniciativas, seja um curso de extensão, enfim, são importantes, e aí, no caso de vocês, só em 2010, enfim, 2011, que a gente vai ter a graduação efetiva aí em audiovisual, então, assim, eu acho que a universidade tem esse papel importante, e aí eu fico pensando aqui, enfim, daqui 10, 15 anos, não sei, por exemplo, semana passada, eu até mencionei na minha fala que nós tivemos, no finalzinho dos anos 80, no início dos anos 90, essa emissora de televisão educativa, e que teve uma vida curta, ela durou cerca de 5, 6 anos, mas semana passada, a universidade, assim, entrou no ar ainda em fase de testes, mas uma televisão universitária, que nós não temos aqui, né, então, assim, como essas iniciativas podem estimular, incentivar essa formação, e também acho que o Cineclube, né, eu penso muito também, eu acho que sou superfã, e essa questão do acesso, né, que eu me lembro, por exemplo, em 2015, 2016, eu ainda, eu cheguei durante dois, dois anos e meio, mais ou menos, a gente chegou a ter um Cineclube aqui, e como essa questão está mais fácil hoje em dia, que nem pensando nessa questão dos acessos, a gente tem a Tatorana, enfim, essas plataformas, né, que disponibilizam esse conteúdo para a gente, né, e eu acho que a gente tem que, enfim, abraçar, usar essas questões, enfim, apesar de tudo que a gente vive, eu ainda acredito muito na universidade, na universidade pública, no nosso papel de fomentar, de debater, e pensando, por exemplo, na minha experiência, quando eu comecei a pesquisa, conseguir os filmes dos diretores, das diretoras daqui, assim, foi uma novela, porque alguns, inclusive, nem tinham cópia, enfim, material, ah, talvez alguém tenha, alguém tenha, mas foi muito interessante que um dos realizadores, que é o Beto, inclusive, quando eu entrevistei, ele já falou, Juliano, eu só vou te dar entrevista, eu não tenho cópia dos meus filmes, enfim, ele se mudou, e ele falou, ah, eu sou muito desorganizado, enfim, e de fato, ele não tinha, mas ele mesmo, depois, começou o movimento de resgatar esse material, começou a digitalizar o que não estava digitalizado, e aí reativou um canal dele do YouTube, que só tinha um dos filmes, e está postando isso, ele conseguiu postar, acho que praticamente tudo o que ele fez, ele falou, ah, não, é importante, Juliano, essa questão da memória, a gente fez, então, assim, como essas iniciativas também chamam a atenção dos diretores, das diretoras, porque nem todos tinham, enfim, a noção, a consciência da importância dos trabalhos que eles fizeram, alguns até falaram, nossa, mas você quer me entrevistar mesmo? Você tem certeza? Será que eu posso contribuir com alguma coisa? Então, assim, eu acho que isso é muito significativo. não sei se o Gustavo quer falar alguma coisa sobre o cenário de Manaus, brevemente, Gustavo. Eu ia pedir, se vocês acharem que cabe, mostrar aquela imagem que eu não consegui mostrar, você acha que vai? Rapidinho, olha aqui, foi aí? Foi. É meio ruimzinho de ver, mas esse é um frame do documentário sobre o Roberto, com o Roberto, não é o filme do Roberto, que é o Mater Dolorosa em Memória 2, e aí é um braço do Rio Negro, aqui tem uma série de cuias boiando dentro de um triângulo feito com toras de madeira. O Roberto está aqui entre outros moradores aqui do Lago do Arara, aqui uma comunidade de índios tucano e agregados, enfim, família de tucanos que viviam aqui nessa margem do Rio Negro. E eu lembrei dessa imagem ouvindo ali a Lúcia, que é essa câmera na margem, filmando essas pessoas submersas no rio, quer dizer, para mim, me parece muito como uma declaração mesmo de princípios, de que um etos amazônico, que isso não é uma representação fria e distante, mas é algo que não diferencia, digamos, natureza e cultura. Enfim, deixa eu agora ver como é que eu corto essa imagem aqui. Também estou mais habituado a usar o Google Meet, como alguém falou mais cedo que aqui. Está sempre na cara, a gente não sabe onde clica. Mas, enfim, eu acho fundamental a universidade como lugar para estimular tudo isso, o cinema, a produção do cinema, o pensamento do cinema, enfim, como eu falei, esses estados do norte, principalmente, tem um déficit histórico, se você pensar em termos de existência de cursos de formação de forma mais pragmática, agora o curso aqui da UFPA está completando 10 anos, o que é incrível. Mas não só para formar mão de obra, evidentemente, quer dizer, a universidade é esse lugar qualificado onde você pode usufruir de um tempo diferente, de um outro tempo, de um tempo outro, que não é o tempo do mercado, o tempo do comércio, quer dizer, você discutir o sexo dos anjos, se for, quer dizer, você investir o tempo na formação, na depuração, e isso é fundamental para, inclusive, a formação do olhar. Então, além da vocação de ser um lugar de encontros, de promover discussão e encontros, coisa que muitas vezes está facilitada pelas redes sociais, a gente está aqui falando de lugares diferentes, mas ao mesmo tempo aqui compartilhando esse momento, é na universidade que a gente pode deixar esse tempo das coisas se dar, se construir, as coisas se acumularem, e eu acho que isso é fundamental para a gente formar pensamento e formar olhar, não só mão de obra técnica e tal. Acho que a gente vai conseguindo essa mão de obra aqui e ali, com cursos livres, uma formação aqui, outra ali, isso vai se dando de modo mais ou menos precário, alguns seguem, alguns talentos aparecem, enfim, mas um curso de audiovisual permite muito mais do que isso, permite, eu acho, criar massa crítica, criar densidade, acho que isso é importante. E aí o que eu queria fazer uma lembrança é que ano passado eu tive a chance de fazer a curadoria de uma amostra, nesse período de tudo ser remoto e tal, foi uma amostra chamada Histórias do Brasil Profundo e era uma amostra sobre cinema do Cone, vamos chamar assim como tem sido chamado dentro do campo da produção audiovisual, centro-oeste, norte e nordeste. E aí o recorte foi justamente de filmes que estão fora dos principais centros econômicos e de consumo de cinema, nesse eixo do Cone e a gente também fez algumas mesas para debater e uma delas chamava-se Formação Universitária em Cinema e a gente teve uma conversa que eu mediei com o René França que era naquele momento coordenador do curso de cinema e audiovisual do Instituto Federal de Goiás, que é um curso no interior de Goiás, é na cidade de Goiás, não é em Goiânia, que é interessante, é um curso numa instituição pública numa cidade do interior. E a Jorane Castro falando aqui naquele momento assim como professora do curso da UFPA. Eu lembrei porque naquela entrevista e está no YouTube, quem quiser ver pode procurar isso e deve achar, Histórias do Brasil Profundo era a mostra, a Jorane na conversa soltou uma ideia que eu achei incrível, que é a seguinte, ela falou, não sei se isso existe como conversa dentro do curso da UFPA, mas ela pensando, especulando, o curso da UFPA poderia ser de algum modo uma espécie de polo de formação de cinema na Amazônia. Ela falou sobre isso ontem, inclusive na mesa dos 10 anos. Uma ideia incrível, porque, digamos, mal comparando como é a escola de cinema em Cuba, que reúne gente do Caribe todo, da América Latina e tal, que vão para lá e acabam se encontrando nesse lugar, um lugar qualificado de formação para pensar um cinema latino-americano. Imagina pensar esse lugar de formação para o cinema amazônico, inclusive para além das fronteiras brasileiras, essa Amazônia latina, latino-americana, que a gente pouco conhece. Se a gente pouco se conhece ainda, aqui dentro da Amazônia brasileira, a gente já se conhece um pouco, mas não tanto, não circula tanto, talvez, enfim. Imagina na Amazônia que compreende aqui a América Latina, quem são os cineastas da Colômbia, do Peru, da Goiânia francesa, que estão discutindo hoje, fazendo e tal. A gente tentou um pouco essa aproximação lá naqueles anos da amostra do filme etnográfico, também, inclusive. E um pouco no meu projeto de pesquisa ter um pouco a ideia de promover encontros com pessoas dessas localidades nesse processo da pesquisa. Enfim, acho mesmo, claro, tem os desafios todos que a região amazônica impõe, de logística e tudo isso que aqui é incrível como esse desafio é enorme. Mas em tese, enquanto ideia de potência, eu acho isso revolucionário até mesmo. Enfim, acho que é necessário ter um curso de cinema num lugar, num determinado lugar. Por exemplo, Manaus, a capital do Amazonas, não ter um curso de cinema é uma coisa incrível também, não ter um curso de cinema ali, num lugar que tem o Silvino Santos, que filmou ali durante décadas. A gente tem o Márcio Souza, está aqui morando em Manaus de novo há 15 anos, sabe? Como é que você não tem um curso de cinema para capitalizar e catalisar uma série de coisas? Tem que ter vontade política para ter um curso de cinema, aprendi isso nos vários anos. Não é de interesse de muitas instituições privadas, porque custa mais caro muitas vezes do que cursos mais pasteurizados. E é difícil numa instituição pública muitas vezes porque não tem vontade política também. Então, enfim, é preciso conquistar esses espaços para ir rápido. Obrigado, Gustavo. Gente, a gente já passou cinco minutos, mas eu queria só fazer mais uma pergunta, se vocês me permitirem, para o outro lado da mesa, para a Lúcia e para o Sávio, se vocês ficam à vontade para responder. Lúcia, eu fiquei bem interessado nessa tua relação com o cinema amazônico e na identificação dessa figura aí, dessa câmera embarcada. Eu fiquei assim, bem... Para mim foi bem interessante entender isso como uma figura própria de uma poética do cinema amazônico, porque, de fato, evidentemente o rio tem um significado próprio para a gente. Por mais que seja uma turística que possa aparecer em qualquer filme, uma câmera embarcada no cinema amazônico tem um sentido próprio. Eu me lembro, por exemplo, do Ribeirinhos do Asfalto, da Jorani, que a câmera embarcada é meio que essa relação entre o urbano e a floresta. como isso é próprio das nossas realidades, da nossa cultura. Eu queria te ouvir, não sei como é que tu pensa isso dentro de uma discussão poética, sabe? Se existem outros elementos que tu vê que são próprios dessa cinematografia. Enfim, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão disso como uma figura estilística. E aí, sabe, também tu pode complementar alguma coisa nesse sentido pelo teu conhecimento aí do nosso cinema. Olha, eu, assim, por um lado, acho que é uma figura de estilo, uma forma fílmica que tem muito impacto político e que reforça muito a partir de que ponto de vista a gente, enfim, os filmes e os cineastas vêm e filmam a região amazônica. Então, a própria história e a história do cinema brasileiro, principalmente no seu início, não é tão diferente. O cinema não é uma arte, uma tecnologia na origem brasileira. é algo que chega mesmo embarcado. E eu acho que isso na região amazônica, as imagens talvez dos grandes, dos filmes que circularam mais, elas são pensadas a partir de fora, muitas vezes. E eu acho que essa imagem reforça essa ideia. Eu fiquei, acho que comecei por outro lado, eu contei um caminho da minha chegada aos cinemas amazônicos, mas, por outro lado, eu quando vi no cinema o Paraterondir, estreou no cinema em São Paulo, não sei se foi em 2016, e eu estava, em 2017, eu estava em São Paulo nesse momento e colaborava com a Folha de São Paulo fazendo crítica de estreias, assim, e fui numa cabine fazer uma crítica do Paraterondir. e fiquei muito impressionada com várias características desse filme que eu achava que trazia uma Amazônia talvez mais vista de dentro, fiquei muito impressionada com como a umidade imprime no filme. Enfim, são elementos de uma resposta, Alex, assim, não tenho algo muito muito preciso, assim, mas é, eu acho que a gente pode ir também adensando o olhar para ir pensando em termos, enfim, estéticos e através do tempo, né? E reconheço, assim, isso que o Sávio falou, assim, de como tem uma ebulição e uma produção crescente, acho que também o Juliano e o Gustavo falaram da facilidade de acesso, né? Então, eu comecei essa ideia dessa disciplina pensando que eu ia fazer um terço de semestre com cinemas amazônicos, aí, na preparação, falei, não, eu acho que eu vou deixar só duas aulas para outras coisas e no fim do semestre me arrependi dessas duas aulas, assim, não me arrependi porque, mas, assim, daria para ser um ano, sabe? E você vai puxando por aqui e você descobre mais um monte de coisa e isso que eu estou chegando agora, mas ouvindo os trabalhos de vocês e conhecendo um pouco mais, assim, é isso, assim, tem, e acho que a gente sistematizar e durante um ano ficar vendo coisas durante dois anos, acho que essas figuras de estilo vão também emergindo, né? Acho que é um exercício também importante, acho que pesquisas como a do Juliano e as mostras que o Gustavo fez, enfim, são também importantes nesse sentido, né? De ir sistematizando e organizando, essa filmografia, assim, organizando para quem está longe e que não tem a intimidade mais natural, é, então, é um pouco como posso te responder, Alex. Vai lá tempo de arriscar? eu arriscaria dizer que pode ser que seja uma figura de linguagem do cinema que vai filmar a Amazônia, uma tendência exotizante ao descrever cinematograficamente a população de modo depreciativo mesmo, né? Trazer aspectos fisionômicos de modo depreciativo, aspectos culturais que estão nos corpos da população, eu acho que isso, porque é uma grande tendência, assim, do início do cinema, da questão da imagem científica, muito comum isso, no repertório, na tradição histórica, nas imagens como um todo, se enfatizar diferenças de modo depreciativo e, assim, quando, e isso acaba passando mesmo para quem é da região, né? No caso, imaginemos, né? Um cineasta meio desavisado, e meio descompromissado da cidade, né? De uma das nossas capitais, filmando, né? Um grupo do interior vai, talvez, muito provavelmente, para essa linha. Bom, gente, eu agradeço, acho que nós já podemos encerrar, né? Já passamos 12 minutos do nosso tempo do que estava previsto, então eu vou me despedindo de vocês, agradeço muito a presença, não sei se vocês querem dar um tchau final, só para fechar, vai assim, né? Tchau final, eu agradeço imensamente a presença, Juliano, Gustavo, Lúcia, Sávio, foi muito rico, que bom que a gente tem esse momento, né? Para debater coisas que são aqui nossa, dentro de um congresso nacional, eu acho que é importante também que a gente faça, que a gente tenha esses espaços, né? Eu tenho que encerrar aqui com um texto da mediação, assim, lembrar a todos que o Forcinha está lançando a segunda fase do mapeamento de diversidade nos cursos de cinema e audiovisual no Brasil, que tem por objetivo mapear os corpos de centros de todos os espaços de informação em cinema e audiovisual brasileiros. As informações coletadas subsidiarão a criação de um documento contendo diretrizes para a implementação de políticas para a diversidade nas escolas de cinema audiovisual do Brasil. O link de acesso ao questionário está sendo divulgado nas redes sociais do Forcinha e está disponível no site do fórum, na aba Mapeamento Segunda Fase. Participe da estação, incentiva os estudantes da sua escola a preencherem o questionário. É rápido e anônimo. O primeiro passo para combater as desigualdades é conhecê-las. Então, é uma iniciativa bem importante do Forcinha que está mapeando, então, a diversidade dos nossos discentes dos cursos de cinema. Então, convido a todos a participar. É isso, gente, foi mesmo um prazer muito grande. Espero revê-los em breve, espero revê-los agora presencialmente num momento breve também. E boa noite a todos. Tchau. Tchau. Tchau.